Todo ano rola em Brasília um evento chamado Marcha dos Prefeitos, em que eles vão para várias palestras, têm contato com a política de Brasília para tentar trazer mais recursos para a cidade deles. Isso é a desculpa da marcha, entendeu? Fique bem claro que eu estou narrando o que é vendido da Marcha dos Prefeitos. Mas também todo mundo que mora em Brasília, todo mundo que já morou em Brasília, conhece, sabe bem, que a marcha dos prefeitos só serve para atrapalhar a cidade. E aí o Metrópolis, todo ano, faz essa matéria lá no DF para lembrar o porquê boa parte dos prefeitos vão para Brasília com o dinheiro público e também sabe lá Deus como eles pagam essas contas. Políticos caem na putaria em boate após evento no DF. Vai prefeito, era gritado lá, tá gente? E aí, né, começa com fotos maravilhosas que a gente vai passar rápido, tá censurado, né, mas, né... Enquanto o vento frio cortava a madrugada de quarta-feira, dia 22 de maio, na área central da capital da República, e os termômetros beiravam os 16 graus, a temperatura dentro de uma boate de prostituição, a cerca de 800 metros da esplanada dos ministérios, ignorava a friaca e mantinha em ebulição, alvoroçada a tropa de pelo menos 50 garotas de programa, dava tudo para conquistar a atenção de prefeitos e suas comitivas. Isso daqui é a coisa mais comum no DF, o tio Joga está aí, que é do DF, falando, né, que isso aqui, né, é super comum lá, e é mesmo, tá? Tem algumas datas em Brasília que todo mundo percebe, né, o movimento da cidade. Os chefes de dezenas de municípios de todo o país haviam desembarcado no DF para os três dias de eventos organizados pela 25ª Marcha dos Prefeitos. Como é de praxe e já demonstrado anteriormente, após as agendas oficiais, as noitadas são regadas a álcool e sexo. Sempre negociado em altas cifras com as prostitutas, aos berros de vai prefeito, era fácil identificar quando assessores gritavam e encorajavam o chefe da comitiva a abraçar e beijar as garotas durante os shows de striptease. E por que eu trouxe isso para vocês, né, gente? Porque isso daqui é o festival, né, do patriarcado brasileiro, da política institucional brasileira, que se utiliza de toda a estrutura do Estado burguês para poder fazer esse tipo de coisa com dinheiro público, tá? Ah, mas o prefeito não usou o dinheiro público necessariamente ali. Sim, mas ele está em Brasília com dinheiro público, os puteiros estavam lotados de carros oficiais, tá? Placa preta, tudo, 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 muito bem regado com o dinheiro público, porque, afinal de contas, a democracia burguesa, né, serve muito bem para esse tipo de coisa, tá? Então, eu queria mostrar para vocês que não conhecem esse rolê que rola em Brasília todo ano. Não só rola, gente, como inclusive o Metrópolis, ó, tem até aqui, ó, já mostrado anteriormente, ó, essa matéria do ano passado, ó, Vídeo, casa de prostituição lota em dia de encontro de prefeitos em Brasília. Todo ano, tá? Eu morei em Brasília, mesmo rolê. Mesmo rolê mesmo, tá? Aí todo mundo, né, se divertindo. Bonachão, muito suado e desinibido pela bebedeira, um dos prefeitos estava animadíssimo após as consecutivas doses de vódica com energético, que, aliás, custavam insanos 55 reais por latinha de energético, hein, gente? A dosezinha de vódica com energético devia dar uns 300 conto cada uma, no mínimo. Assim, eu vou fazer uma pergunta, né, pra vocês, mas vocês acham que esses 300 conto, né, saiu do bolso do prefeito? Vocês acham mesmo, né? A coluna na mira acompanhou duas noites de gandaias comandadas pelos prefeitos e por seus grupos políticos em solo brasiliense. Ah, não vou passar o vídeo, né, porque sim, né? Estacionados próximo à boate, carros que ostentavam placas nas cores pretas do Poder Executivo Municipal denunciavam a presença dos prefeitos. Dentro da casa, a pinhada de seguranças do estabelecimento, os políticos e assessores ocupavam mesas redondas cercadas por cadeiras de veludo vermelhas. O poderio financeiro era ostentados por combos, devidamente expostos sobre a mesa. Era o chamariz para atrair as garotas mais caras da casa. E aí, né, olha aqui que bonitinho. O prefeito sentado no fundo do salão, estrategicamente posicionado na ponta do palco, empolgava-se a cada show sensual anunciado pelos microfones. Cheias de energia e se contorcendo nas balas de polidense, as garotas tiravam cada peça de roupa e dançavam sensuais para os clientes ilustres. Quem frequenta a casa não se preocupa com o dinheiro investido para os momentos de prazer. Uma cerveja long neck não saia por menos de 40 reais. Uma garrafa de uísque a oito anos chegava a mil e oito anos. e duzentos reais, tá? Maravilhoso, né? Como é bom a democracia burguesa que permite ao patriarcado um local para explorar a carne feminina e consumir aqui o seu álcool, a sua prostituição aqui com o dinheiro público, né? Parabéns a todos os envolvidos aí. O que essa notícia me deixou triste, tá? É que as meninas, na minha visão, lucraram muito pouco, tá? O cachê era de mil a mil e quinhentos reais em média, tá? Eu acho que elas deviam cobrar pelo menos cinco a dez mil aí para desse bando de arrombado aqui, entendeu? Então, era isso que eu esperava. E aqui, né, gente, uma daquelas coisas maravilhosas, né? Em minutos, outra garota de programa tomava o posto e tentava fechar negócio com o prefeito, que é chefe do executivo de um município do interior paulista. Eu aposto que é cidadão de bem, tá? Mas eu aposto mesmo, sem medo de errar, que esse cara aqui é um dos cidadãos de bem, né? Enfim, né? Aí aqui conta um pouquinho da história das meninas que vêm nessa época do ano, tá? Que elas vêm porque é mais lucrativo, né? E aí elas vêm. Eu nunca vou criticar elas, né? Acho que, infelizmente, dentro da dinâmica que a gente vive do capitalismo, né? É uma das formas que sobra para sobreviver dentro dessa dinâmica e, né, é óbvio que eu não vou criticá-las, né? Muito pelo contrário. Torço para que elas sofram a menor exploração possível e não sofram mais violência do que já sofrem, tá? Porque, com certeza, dentro desses prefeitos, alguns, obviamente, foram violentos, né? Além da violência já cometida, né? Porque, enfim, mesmo pagando é uma forma de violência, né? Que o capitalismo cria aí, né? Não cria, desculpa. Cria é uma palavra ruim porque a prostituição é uma coisa mais antiga, né? Mas que dentro de uma sociedade capitalista há motivos muito graves para você se sujeitar a esse tipo de coisa, né? Então tá aí, tá? Fica aí a denúncia da bela forma com que se usa o dinheiro público, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, gente. Vocês acham que essa galera aqui que vai para cá e que defende Estado mínimo, eles defendem o Estado mínimo para cortar isso daqui? É óbvio que não, né? Estado mínimo é para que eles possam entregar tudo aquilo do Estado para seus brothers de campanha, mas para eles poderem continuar sendo prefeito e aproveitar esse tipo de coisa na sociedade. Isso daqui nunca acabaria no Estado mínimo, tá? Estado mínimo é para isso. É para ajudar meus brothers e para eu continuar podendo fazer a putaria no final do dia, tá? É isso que eles defendem. A gente é contra isso, né? Mas fica aqui a denúncia. Provavelmente tem gente de tudo quanto é espectro político aqui, tá? Gente que se diz esquerda, bastante gente de direita, cidadão de bem, mas tá aí. Acho que todo mundo tem que lembrar que isso acontece e que essa farra tem que acabar o mais rápido possível. YouTube, curta, comenta, compartilha e se não acabar, que pelo menos paguem as meninas direito, tá? Porque elas têm que ser bem remuneradas para aguentar esse bando de arrombado. Fui! Fui!